Amigos da Iguatv, TV Mais, TV Esporte, Pedra Branca, Jucajo TV, a gente está aqui com o técnico Washington Luiz para falar sobre a equipe do Iguatú. Washington, seja bem-vindo. Queria que você, primeiramente, fizesse uma análise do jogo contra a equipe do Guarani. Satisfeito com o resultado? Satisfeito com a atuação da equipe? Satisfeito, principalmente porque nós saímos de um resultado adverso, né? Levamos um gol com três minutos de jogo, que não pode acontecer, mas nós sabemos que aconteceu e nós precisávamos reagir. Tivemos personalidade, jogamos um futebol convincente até o terço final do campo. No terço final pecamos muito, acabamos perdendo muitos gols e aí demorou um pouco, já vai batendo aquela ansiedade maior quando o gol não vai saindo. Posteriormente, quando fizemos o primeiro gol, não. Aí trouxemos o jogo com as nossas mãos, com mais tranquilidade, conseguimos fazer o segundo, o terceiro ainda no primeiro tempo, no segundo tempo voltamos com o mesmo volume de jogo, criando uma oportunidade, fizemos mais dois gols, o que nos deu um placar satisfatório. Washington, a gente viu que... a gente sabe, né, que você não gosta de fazer análises individuais de atletas, mas como você pode analisar a entrada do Alisson Araçoiaba nessa partida? Ele deu um pouco mais de ritmo à equipe, um pouco mais de gás, digamos assim? O Alisson tem a característica de mais ponta, um atacante mais de lado, que imprime uma velocidade, conseguiu fazer boas jogadas, não era o dia dele fazer o gol, porque até o gol que ele fez, na minha opinião, não estava impedido, mas infelizmente o ar pudeu ali, acho que acabou sendo um erro do assistente, mas contribuiu muito com a nossa atuação, principalmente pela sua característica, jogador de velocidade, jogador agudo, que gosta do um contra um, ele acabou nos ajudando dentro das características que ele tem. Após analisar o jogo, Washington, a gente sabe que o Iguatu agora fará duas partidas fora de casa, né? Como vai ser esse comportamento do Iguatu tendo dois jogos agora fora de casa? Um em Pacajus, lá no João Ronaldo, com a equipe do Pacajus, e um lá na cidade de Maracanã, com o Maracanã, né? Como pode ser avaliado esses dois jogos que vocês farão fora de casa? A preparação, ela acaba sendo para os dois jogos, porque nós não vamos ter tempo de treinar entre um jogo e outro, porém o nosso foco é todo no jogo contra o Pacajus. Nós já, o Igu, nosso analista, já está passando algumas citações do adversário, nós estamos naquele processo de estudo, ainda hoje e amanhã, mas vamos buscar montar a melhor estratégia para o jogo contra o Pacajus, focar só nele, né? Porque é um jogo que nós já conhecemos, né? Alguns jogadores do Pacajus, o comando técnico do Pacajus, que por sinal é um time muito bem treinado pelo Cleiton, então nós vamos ter todos os cuidados com o nosso adversário, vamos ter a oportunidade também de assisti-lo no meio de semana, no jogo contra o Ceará. Enfim, nós estamos naquele processo de estudo do adversário, né? Mas vamos buscar também montar a nossa estratégia para sair de lá com o restato positivo. Posteriormente, é que nós vamos pensar na equipe do Maracanã, mas a ideia, apesar de ser uma viagem para dois jogos, é que nós possamos focar só no jogo contra o Pacajus. Washington, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre a questão das tabelas, né? Você dizia que uma tabela ia passar time com três, quatro pontos, e na outra ia ficar time com seis fora. Essa análise continua e parece que a tabela do Iguatu fica um pouco mais favorável, né? Digamos, nesse sentido aí de que equipes passarão com menos pontos. Nesse momento ainda não dá para fazer essa análise, porque foram apenas dois jogos, né? Um jogo de outras equipes ainda vão fechar essa segunda rodada. Eu acredito que na terceira ou quarta rodada nós podemos ter uma avaliação melhor de qual chave isso pode acontecer. Agora é muito cedo, porque de repente, depois de duas rodadas, pode se transformar tudo. Vamos só focar no nosso jogo, em buscar fazer os nossos pontos. Obviamente que é inevitável você dar aquela secadinha no adversário, isso é normal também, mas você não pode estar focado só em ver o jogo do adversário. Você tem que estar mais focado ainda na sua equipe e fazer bons jogos para ir pontuando. e pontuando, o importante é pontuar nesse momento, porque aí nós pontuando, nós nos aproximando do nosso primeiro objetivo, que é classificar entre os três primeiros colocados. Amigos da Iguatv e TV Mais, esse foi o Washington.